Uhul, 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 uhul Índio, índio, fome, jota Índio, fome, jota Índio, fome, jota Hahahaha Digo da galho Aqui vem o boy O que é isso? 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 A gente se torna a espéonha de assim. Foi por aí que eu chamo deior, A gente se torna com dor, Esqueceu com esse caipão de brincadeira, Espartano, vou é sua profissão O que é sua profissão? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?